é triste mano me dá ranqueada velho vocês ganharam ponto não perdi três ainda eu não eu não eu ainda não perdi não mas vai atualizar o sorak mano o problema não é o download o pilote pai não é isso eu já tô com um giga aqui mano eles estão quase para instalar a porra da internet aqui em casa mano falei que o time sozinho e aí a hora do chão porra eu falei assim deixa ele só de se bloquear por aqui é o caminho o esquadrão entrou na zona segura inimigo chegando na a oi é Fique de olho em contatos de alto valor Tem que sair Caralho Passou pra gente, Juan Vem afobar no sinal, vem afobar no sinal Vem tranquilo, vem tranquilo Tá saindo da jala o morto Um até aqui por baixo Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Ah Se der da manga Caralho, o maluco é brabo O cara comprou o loadout aqui, ó Loadout, especialista Atenção, os inimigos momentos... Achou da de loadout Que isso, cara Outra de loadout Que viagem é essa? Alvante aqui, ó Entrega de armamento Que porra é essa, viagem O que que tinha da caixa, viagem? Né? Cara, combrou O cara combrou toda porra aí, velho Tem que o... Vamos ter de conseguir com o carro O cara com o cara com o lado Corá aqui, corá aqui Tem que cuidar o back Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Ah... Até mais até Leva a manga Boa porcinho Cuidado aí Subindo Olha a pedra Caralho Olha o bicho vindo, moleque Tem muito bote no meu corpo, velho Tem muito bote no meu corpo, muito bote, muito bote Só tá vindo Tem cara aí embaixo Tem muito bote no meu corpo Volta, volta Gabudo Subi no topo, velho Meu Deus Subi no topo Também subiu Olha lá Cera aí, meu Esse aqui tem de copa Banco 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 Que morri Não sei como eu não morri, mano Também Eu vou ver aqui, ó Que que você quer, moço Não vai dar, não Que que você quer, moço Que eu não vai dar, po Que vai dar essa porra Sair de casa e cubir pra caralho, p P Derrubou um lá no gato Nossa, caí sem querer Que burro, dá zero pra ele Vou pra cima, vou pra cima Eles tão em cima Eu tô com cima Vou subir, vou subir Cuidado pra não morrer aí, Sarac Opa, aqui nessa torre, rapaziada Tem cara aí em cima, viu Eu consigo voar Eita, porra Caralho 4v2 Em cima É onde? Tá contra, tá contra, tá contra Tá contra os caras, tá? Já fui Vai pra fora, segura Fica brigando na sua área Vai comprar loja, eu acho, roa Comprou loja Comprou loja Um de vida Um de vida Um de vida Mais um, mais um Mais um Mais um Um de vida Um de vida Só matar Só matar Só matar Já tem que sair Só matar aqui, ó Boa, po É isso? Boa Que isso? Falei Ganhado Sai Eleito Falei, Juan Só porque eu não tô gravando Tá gravando Não tá gravando a fundo da pele agora Tchau Tchau